E aí, gente, falando em Isabelle, ontem, né, se teve alguém, gente, que pelo menos causou alguma coisinha no jogo da Discord, ontem, no Sincerão, não sei porque eu ainda chamo de jogo da Discord, o Sincerão, foi a Raquel, gente, como assim, Adalto, a Raquel, sim, gente, a Raquel vai morrer atirando, ontem no Sincerão, ela acabou jogando, acabou expondo que as fadas agora estão todas ali de mimimi, conversando com a Isabelle, mas que elas falavam mal pra caramba da Isabelle, olha isso, a Raquel jogou isso ontem, e isso acabou na madrugada culminando numa treta entre a Leide, a Alane e a Beatriz, uma discussão ali no quarto, né, treta mesmo a gente já não vai ter mais nesse BBB, porque quando a gente teve a treta semana passada, o Tadeu entrou falando que passamos dos limitinhos, passamos de todos os limites, então não vai ter mais aquela treta nível fazenda que a gente tava tendo nas madrugadas de segunda, mas a gente teve ali um levezinho entre a Alane, Leide e Beatriz, olha isso, no BBB 24, Leide discute com os sisters e diz para a Alane, você nunca me engoliu, ó, Transista entrou em discussão generalizada com a bailarina, com a Alane e com a Beatriz, lá no quarto, fadas, ó, amanhã dessa terça-feira, começa agitada na casa do BBB, no quarto, fada, Lady Ellen questiona se Beatriz está irritada, pois a vendedora teria batido a porta na cara dela, de acordo com Leide, ó, Bia, tá pistola comigo? Por que você bateu a porta na minha cara? Não tá falando de amizade não, eu não tô falando de amizade não, a Alane, ela fica falando que eu falei que a aliança acabou, foi de jogo, quando eu falei que eu queria conversar com você, era pra falar isso, que eu te admiro, que pra mim você vai fazer 3 milhões lá fora, que eu acho incrível o seu trabalho, não é incrível a palavra, eu tô substituindo, tá gente, quem tá lendo junto comigo tá percebendo que eu substituo os palavrões, né, então tô substituindo, então a Lady, né, chega e argumenta isso pra Beatriz, ó, a sister continua a falar com Beatriz, e aponta que após o atrito com o grupo do quarto, fada, por ter exposto o seu voto para Davi, ela afirmou que a aliança entre eles acabou, mas que ela manteria a amizade com a vendedora, no dia seguinte, você me tratou super normal, você seguiu o jogo, segue o jogo, segue a amizade, diz a Lady, as duas seguem o papo, e Beatriz diz que a relação entre elas está estranha, pois a transista não quis conversar com ela e a Alane, quando as duas foram pedir desculpas pela confusão envolvendo o Davi, lá naquela fofoca, gente, que o Davi expôs o voto da Alane, né, não, que a Lady sabia, não, que a Alane sabia o voto da Lady, cara, todo um caos e tal, isso já deve ter umas 15 dias já, é, foi duas segundas-feiras atrás, que teve toda uma treta, que teve a Yasmin também tretando lá junto, né, eles voltaram nisso, Lady Ellen, no entanto, aponta que o afastamento entre elas estava fadado a acontecer, eu falei que isso ia acontecer, é o meu jeito, vocês parecem que não aceitam o meu jeito desde o começo, eu sempre falei, eu falei com a Alane no dia, quando a Alane saiu, eu sempre fui a patinho feio, eu sempre, só vocês três, era sempre só vocês três, todo mundo via isso, a Sister dispara, as três que ela está se referindo, é a Beatriz, a Alane e a Deniziane, que já saiu, lembrando que a Lady, ela meio que jogava junto ali com ela, só que mais ou menos, porque a Lady e a Deniziane tinham alguns atritos ali, as duas, depois que a Deniziane foi eliminada, aí que a Lady começou a se aproximar um pouquinho ali da Alane e da Bia, só que depois a Alane e Bia se juntaram ali a Davi, a Lady já foi mais lá para os gnomos, ali junto com Fernanda, Pitel, Giovanna, o Michel também na época, a Raquel, então aí a divisão acabou acontecendo, principalmente porque o Davi estava próximo ali das fadas, então foi aí que veio um afastamento maior, mesmo com a Deniziane, que a princípio era o impedimento para que a Lady se aproximasse mais ali das meninas, mesmo com a Deniziane fora, depois foi o fato do Davi ser próximos a ela que afastou, ou você nunca me engoliu, minutos depois, Alane entra no quarto fada, enquanto Lady e Beatriz ainda estão conversando, a Transista afirma que não gosta de Davi e não joga mais com as sisters pela aproximação com ele, foi o que eu acabei de falar, Beatriz em seguida aponta que Lady Ellen se aproximou de Fernanda, apesar de já ter jogado contra a Carioca, Beatriz tenta incluir Alane na conversa, mas Lady nega, eu estou falando de você, diz a sister, não Bia, a Lady não olha na minha cara mais, disse a Alane na hora, a Lady não olha mais na minha cara, ela que não olha, que já está dois sincerão me macetando e nunca veio conversar comigo, disse a Lady, as duas no quarto, as três né, a Transista então, que é a Lady, retoma o nome de Fernanda na conversa, não é nenhuma santa, igual ela falou também, que ela tem um ranço da Fernanda terrível, só que a terceira pessoa que ela quer que saia sou eu, Lady falando para a Alane, falando aí, né, a Beatriz falando, pô, você está junto com a Fernanda, que você já teve tretas, já discutiu com ela, aí a Lady, sim, não que eu estou junto com ela, tem seus defeitos, mas a Alane, por exemplo, me coloca em terceiro lugar para sair da casa, ela também não olha mais para a minha cara, né, eu tenho outras prioridades, eu falei isso ontem, isso reflete muito a personalidade de alguém, um dia tu fala que eu sou seu top 5, no outro dia você não me olha, a Alane questiona e as duas começam a discutir, nem tudo é sobre você, Alane, eu estou falando com a Bia e você está se metendo, disse a Lady, quando eu falei que a aliança acabou, aliança em relação ao jogo, a Transista repete, a Lady, aliança até de bom dia, né, aliança de tudo, disse a Alane, tipo assim, vocês nem, a gente nem mais se cumprimenta, a gente nem se olha mais na casa, né, ó, tu quer as pessoas babando seu ovo, Lady, ai Lady, por favor, ó, olha para mim, disse a Alane, ó, não quero que babe meu ovo, para mim acabou a confusão, cortou, segue o jogo, desde o momento que a pessoa fala que errou, você não tem humildade e pé no chão para falar que errou, porque quando a pessoa erra, a pessoa não chega no dia seguinte no ao vivo e joga uma farpa, Lady rebate a Alane, ó, é lógico que eu joguei a farpa, que amizade é essa, para falar com você, disse a Alane, não é desculpa verdadeira, se você joga uma farpa de noite, não é desculpa verdadeira, não é de verdade, então você nunca me engoliu, você nunca gostou de mim, Lady grita para a Alane na hora, gente, essa foi aqui a discussão delas ali no quarto, né, começou entre Beatriz e Lady, acabou entre Lady e Alane ali, discussão, foi esse o entretenimento que a gente teve, pós sincerão, na manhã de hoje, tá?